Você fica procurando dietas na internet com o objetivo de ficar com o corpo saudável, igual a pessoa que você está enrolando o feed, procurando um corpo bonito e saudável, ao invés de você ficar perdendo esse tempo, será que não vale a pena você treinar ao máximo, se você quer ganhar massa muscular? Será que não vale a pena você ter uma dieta diversificada e até pensar em alguns suplementos? Você observa que eu falei de suplementos por último. Muitas pessoas já se matriculam na academia e já vão ali comprar diversos potes de suplemento. Mas o que eu te digo é que uma alimentação diversificada e de fato alguns suplementos que vão ajudar a dar um up para ganho de massa muscular, perder peso, ter uma estética saudável, vão de fato te ajudar muito. Agora, você quer saber mais sobre quais são esses alimentos e os suplementos adequados para praticar a entidade física? Entre em contato, agende a sua consulta e terei o prazer em ajudar.